Vem de ó Deus em meu ansílio, socorre-me sem redor, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é sempre, amém. Abestinência, quaresmal, vós consagrastes a Jesus, pelo jejum e pela prece, nos conduzis a treva-luz. Fica presente agora a igreja, fica presente a penitencia, pela qual vos suplicamos, para os pecados indulgência. Por vossa graça perdoai as nossas culpas do passado, contra as futuras protegi-nos. Lanço Jesus, pastor amado, para que nós purificados, por esses ventros anuais, nos preparemos reverentes, para gozar os dons pascais. Todo o universo vos adore, trindade santa, suma o bem. Novos por graça vos cantemos, um canto novo e belo, amém. Ó Senhor, exaltei o vosso ungido. Que o Senhor te escute no dia da aflição, e o Deus de Jacó te proteja por seu nome. Que do seu santuário te escute, que do seu santuário te envie seu auxílio, e te ajude do alto do monte de seão. Que de todos os teus sacrifícios se recordem, e os teus holocaustos aceitem com agrado. Atenda aos desejos que tens no coração, plenamente ele cumpra com as tuas esperanças. Com a vossa vitória, então exultaremos, levantando as bandeiras, em nome do Senhor. Que o Senhor te escute, e atenda aos teus pedidos. E agora estou certo de que Deus dará a vitória, que o Senhor há de dar a vitória a seu ungido. Que haverá de atendê-lo do excelso santuário, pela força e poder de sua mão vitoriosa. Nos confiam nos carros e outros nos cavalos, nós, porém, somos fortes no nome do Senhor. Todos eles tombando, caíram pelo chão, nós ficamos de pé e assim resistiremos. Ó Senhor, dai vitória e salvai o nosso Rei, e escutai-nos no dia em que nós vos invocamos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Senhor, exaltai o vosso ungido. Cantaremos celebrando A vossa força Ó Senhor, em vossa força o rei se alegra Quando exulta de alegria em vosso auxílio O que sonhou o seu coração lhe concedestes Não encosastes os pedidos de seus lábios Com benção generosa o preparastes De ouro puro coroastes sua fronte A vida ele pediu e vós lindastes Longos dias me dão longa pelos séculos É grande a sua glória em vosso auxílio De esplendor e majestade o revestestes Transformastes o seu nome numa benção Eu cobriste de alegria em vossa face Por isso reconfia no Senhor E por seu amor fiel não cairá Levantai-vos com poder, ó Senhor Deus E cantaremos celebrando a vossa força Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Cantaremos celebrando a vossa força Fizestes de nós para Deus Sacerdotes e povo de reis Vós sois digno, Senhor nosso Deus De receber honra, glória e poder Porque todas as coisas criastes É por vossa vontade que existem E subsistem porque vós mandais Vós sois digno, Senhor nosso Deus De o livro nas mãos receber E de abrir suas folhas lacradas Porque fostes por nós imorado Para Deus nos rime o vosso sangue Dentre todas as tribos e línguas Dentre os povos da terra e nações Pois fizestes de nós para Deus Sacerdotes e povo de reis Iremos reinar sobre a terra O Cordeiro imolado é digno De receber honra, glória e poder Sabedoria, louvor, divindade Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Fizestes de nós para Deus Fizestes de nós para Deus Sacerdotes e povo de reis Deus escolheu o que o mundo considera como fraco Para assim confundir o que é forte Deus escolheu o que para o mundo é sem importância e desprezado O que não tem nenhuma serventia Para assim mostrar a inutilidade do que é considerado importante Para que ninguém possa gloriar-se diante dele É graças a ele que vós estáis em Cristo Jesus O qual se tornou para nós da parte de Deus Sabedoria, justiça, santificação e libertação Ele não tinha aparência ou beleza Por suas chagas nós fomos curados Ele não tinha aparência ou beleza Por suas chagas nós fomos curados Carregou sobre si nossas culpas Por suas chagas nós fomos curados Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Ele não tinha aparência ou beleza Por suas chagas nós fomos curados Quem me enviou está comigo e jamais me deixa só Porque sempre faço aquilo que é de seu agrado A minha alma engrandece o Senhor E se alegrou o meu Espírito em Deus meu Salvador Pois ele enviou a pequenez de sua serva Veja agora as gerações onde chamar-me de bendita O poderoso fez em mim maravilhas E santo é o seu nome Seu amor de geração em geração Chega a todos que o respeitam Demonstrou o poder de seu braço Dispensou o poder de seu braço Terrupou os poderosos Terrupou os poderosos de seus tronos E os humildes exaltou De bênçãos E despediu sem nada aos ricos Acolheu Israel, seu servidor Fiel ao seu amor Como havia prometido Como havia prometido aos nossos pais Em favor de Abraão e de seus filhos para sempre Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Quem me enviou está comigo e jamais me deixa só Porque sempre faço aquilo que é de seu agrado Imploremos a Cristo Senhor Que nos mandou vigiar e orar Para não cairmos em tentação E digamos confiantemente Ouvimos Senhor e tem de piedade Cristo Jesus, que prometestes estar presente No meio daqueles que se reúnem para orar em vosso nome Ensinai-nos a orar sempre convosco Ao Pai, no Espírito Santo Ouvimos Senhor e tem de piedade Celeste Esposo, purificai de todo pecado Vossa amada igreja E fazei que ela viva sempre na esperança E na alegria do Espírito Santo Ouvimos Senhor e tem de piedade Amigo do ser humano Amigo do ser humano, tornai-nos solícitos pelo bem do próximo Como nos mandastes, a fim de que por meio de nós Brilhe para todos a luz da vossa salvação Ouvimos Senhor e tem de piedade Pai pacífico, dai ao mundo a vossa paz Para que em toda parte se faça mais sensível Vossa presença salvadora Ouvimos Senhor e tem de piedade Abri as portas da bem-aventurança eterna A todos os que morreram E admiti-os na glória da eternidade Ouvimos Senhor e tem de piedade Nossa prece prossegamos Implorando a vinda do Reino de Deus Ouvimos Senhor e tem de piedade 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 E ouvimos Senhor e tem de piedade Se a libera nos ama Amém. Amém.